Continuando com o ranking dos 5 bosses mais difíceis nesse trajeto MG até a dificuldade máxima, com o personagem Soul Level 1, agora Dark Souls 2, em quinto lugar Dark Lurker, que é o único dessa lista que é do jogo normal, não é de DLC. Portanto, na minha opinião, dentro das características desse desafio, foi o mais difícil do jogo normal. É uma das lutas mais legais de se fazer também, uma das melhores lutas, já havia mencionado isso no vídeo anterior, dos 5 bosses mais difíceis do Dark Souls 1. Falando do 4 Kings, eu mencionei o Dark Lurker também, e é realmente uma das melhores lutas, não só do Dark Souls 2, mas de toda a trilogia. Também é a única luta dessa lista que não foi feita no Covenant dos Campeões, NG mais 7 Covenant dos Campeões, porque não pode ser feita dessa forma, obviamente. Ela está atrelada, ela está condicionada ao Covenant específico, Pilgrims of the Dark. Você precisa ingressar nesse Covenant para poder explorar os abismos e, portanto, encontrar o Boss. Aliás, é a única luta de toda a trilogia que o Boss está condicionado ao pertencimento a um Covenant específico. Não tem nenhuma outra luta que acontece dessa forma. A luta mesmo, a dificuldade começa aí, quando eles se dividem. Eu estou usando aí uma build que eu chamo de build de dano máximo, que usa o Rapier, né? A Rapieira, que tem um Cauta de 140, e consumo baixo de estamina e dano relativamente alto. E dano máximo porque os quatro anéis que eu estou usando aí são anéis para incrementar ataque, né? Para incrementar dano. É uma luta que você não precisa de iframes, você não precisa drasticamente de estamina, nem de regeneração de estamina. Então, é dano, dano e dano. É semelhante a luta com a Elana. O dano é o principal. Então, eu estou usando os quatro anéis, que é o Anel da Lágrima Vermelha, o Leo Ring, o Blades mais dois e o Flynn. Aí eu tive sorte, no fim, uma ou duas vezes, né? Que eles lançaram aquela magia, que é uma lança de raio agora, por exemplo. Ele errou, lançou torto. É isso. Quinto lugar, Dark Lurker. Quarto lugar, Ludden's Allen. Os famosos dois tigres de Fridge Delt's Kurtz. Famigerada área opcional do terceiro DLC do Dark Souls 2. Odiada por 11 em cada 10 jogadores de Dark Souls. Aí foi feita a NG mais 7 com Venda dos Campeões. A partir daí todas são nesse grau de dificuldade. E a partir daqui também eu tive que começar a editar os vídeos, porque são muito longos. No Dark Souls 2, nem no Dark Souls 3 você tem a Mamata do Hypermode, do Dark Souls 1, que te dá 90% a mais de dano. Aí você consegue no máximo 40% a mais, com o Bright Bug, que é o inseto luminoso, que te dá 20% a mais de dano. E 20% a mais de defesa, no caso defesa não vale de nada aqui, né? E os outros 20% é o Anel da Lágrima Vermelha, que eu estou usando. Estou usando também o Blades mais 2, o Flynn e o Anel do Enclausurado. Que te dá Equipment Load, te dá estamina, te dá HP também, mas aí é irrelevante, né? Aí o momento que eu uso o Bright Bug, que é um instante fundamental da luta. Você tem que estar com força máxima, força de ataque máximo, quando usá-lo em DC. E ele desce quando o Lud chega ali entre 30% e 40%. Então eu estava economizando, guardando o momento, para usar o Bright Bug mais próximo possível do momento que ele descesse. E eu só tinha um Bright Bug, né? Nesse ponto do jogo aí. Aí os dois, né? Momento crucial da luta. Não é o único momento importante, mas é o crucial, claro. Foi a primeira vez que eu consegui derrotar os dois e, felizmente, consegui derrotar o Boss também. Porque seria muito frustrante morrendo para o Zallen e ter que começar tudo de novo. Então esse é o outro momento importante que eu mencionei. É quando você fica sozinho com o Zallen e ele regenerando HP, né? Aumenta as defesas também. Você correndo risco de levar um Hit e ter que fazer tudo de novo. Então entra o psicológico também nessa luta. Eu estou usando o Machado, que na minha opinião é a melhor arma para Soul Level 1. Melhor que o Rapier, que é a Rapieira, né? Altamente subestimada. Eu vejo o povo que joga Soul Level 1 só falem na Rapieira e na Massa do Múnculo, né? Essas três são as melhores armas, mas o Machado me carregou nesse desafio. E foram poucas as vezes que eu precisei de outra arma. Aí ele está regenerando, eu estou Fat Rony, fiz uma troca de anel, mas esqueci de testar antes como ia ficar meu peso. Mas felizmente consegui corrigir a tempo. Ainda deu para dar um Hit nele ali enquanto Fat Rony. A troca que eu fiz foi o Simpleton's Ring no lugar do Anel do Enclausurado. Isso é, sacrifiquei um pouco de estamina, que realmente não é necessário quando você fica só com os Allen. Em nome de mais iframes, para dar segurança, não correr o risco de botar tudo a perder. Aí eu estou usando a minha arma reserva, que é o Machado com Infusão. Não é tão forte quanto o Machado com Resina, mas é forte o suficiente para dar conta do recado. Em terceiro, Blue Smelter Demon, o demônio da Fornalha Azul. Mais um boss de área opcional de DLC. Outra área opcional detestada também. Diferente do seu sósia de fogo, esse é muito mais difícil, porque tem muito mais HP. Tem um alcance maior. E os ataques atrasados são um pouco mais atrasados. Então ele tem essas diferenças fundamentais. Mas a maior diferença e a causa, principal causa da grande dificuldade, do grande salto de dificuldade dessa luta, para a mesma luta no NG mais 7, é o Covenant dos Campeões, o Pacto dos Campeões. E o que o Pacto dos Campeões faz? Ele faz com que você cause 20% a menos de dano. E aí tudo bem, não é grande coisa. Nessa luta pelo menos. É significativo, mas não é o principal onde eu quero chegar. O principal é o dano que você sofre. No Covenant dos Campeões você sofre de 33% a 50% a mais de dano. Aí você pode perguntar que diferença faz nesse nível aí, na dificuldade máxima, o dano que você sofre, já que você morre, hit e kill praticamente em todo ataque. Bom, você não morre em todo ataque. Essa aura de magia dele não te mata imediatamente, mas é um tipo de dano que aumenta 50% no Pacto dos Campeões. Torna muito mais difícil a luta. Muito mais difícil. Não tem nem comparação com a NG mais 7, por incrível que pareça. Pode imaginar assim, NG mais 7, NG mais 7, Covenant dos Campeões. É próximo ali, um é um pouco mais difícil que o outro, não é. Um é muito mais difícil do que o outro por causa dessa aura. E me obrigou a usar essa build aí, setup de anéis e essa arma que eu nunca tinha usado em nenhum outro momento do jogo. Usei tridente, por isso eu tô com o Dexterity Ring, né, o anel da destreza, que te dá uns 5 pontos de destreza pra poder usar essa arma. Tô com armas de dano, aí eu quase morri, não dá nem pra ver meu HP ali. Vê como a aura come todo o teu HP. Três segundos, literalmente, você tá morto. Os dois anéis de dano, Blades mais 2 e o Flynn. E tô usando também, claro, o Simple Tools Ring, né, o anel do Simplório, pra me dar mais agilidade e, portanto, mais Ice Rains, porque é importante nessa luta. Então é uma luta fundamentalmente de paciência e coordenação. Paciência, porque o dano que você provoca é baixíssimo. Mesmo que você esteja com a arma bufada e sob o efeito do inseto luminoso, o dano é muito baixo. E coordenação, porque você precisa saber muito bem o momento de usar os itens que incrementam o poder de ataque. E aqueles itens, o Estus e o Cogumelo, que vão te dar HP por causa do dano voraz que a aura dele provoca. Em segunda, a Elana. Que assim como o anterior, o Blue Smelter Demon também tem um salto de dificuldade. Só que o dela acontece já no NG mais 7. Eu não lembro de ter tido nenhuma complicação maior desde o NG até o NG mais 6 nessa boss fight. Mas tanto no NG mais 7 quanto no mais 7, Covena dos Campeões, o incremento na dificuldade é absurdo. É muito grande. São outras duas lutas completamente diferentes das demais. E isso porque ela passa a summonar 3 vezes no mínimo. Porque, claro, o HP dela aumenta no NG mais 7. E aí na dificuldade máxima você causa 20% a menos de dano, porque está no Covenant dos Campeões. Então ela tem mais tempo para summonar. Então são 3 vezes no mínimo. E os fatores fundamentais que tornam essa luta infernal são dois fatores ligados a RNG. Por isso que essa luta é tão difícil. O primeiro é quem ela vai summonar. Se vão ser os esqueletos ou o Veustat. Não é impossível derrotá-la se ela summonar o Veustat. Uma, duas, três vezes. Mas claro que é muito menos difícil se ela summonar os esqueletos. O outro fator aleatório, dependente de RNG, é aquele ataque AOI, que chama aquele ataque que ela conjura no entorno dela. E que te dá uns 5 segundos, mais ou menos, para você fazer o que quiser. Ou usar um Bright Bug. Ou bufar a tua arma. Enfim, ainda sobra tempo para você dar uns 2 ou 3 hits nela. É um ataque que quanto mais ela fizer, melhor. Esse ataque. A estratégia que eu adotei foi matar os esqueletos com a massa o mais rápido possível. Caso eu não conseguisse manter o terceiro esqueleto, que nem eu estou fazendo aí. Sob efeito das Alurian Skulls, as Caveiras do Fascínio. Enquanto eu me revezo dando uns hits nela. Sempre tomando cuidado para não ficar muito tempo nessa. Porque senão ela chama um segundo mob. Na imensa maioria das vezes o Velstat. Mais raro aqueles porquinhos de Majula. Mas quase sempre o Velstat. O equipamento que eu usei é aquela build que eu já havia mencionado em outro vídeo. De dano máximo. O Leo Ring. O Fling. O Blades mais 2. E o Red Tear Stone. Junto com a Rapieira. Com infusão de magia para ela. Eu também estou com uma outra Rapieira com infusão de Lightning. Caso o Velstat fosse summonado. E a massa para as Caveiras. Para os esqueletos. Aí eu quase morri com esse Orbe que eu achei que tinha passado já. Aí ela vai para o terceiro Summoning. E eu sou mais cauteloso porque aprendi a minha lição nessa boss fight. Uma vez eu morri no finzinho. Ela já tinha morrido mas ela sumonou o Velstat. E o Velstat teve tempo ainda de me acertar. Então eu fui mais precavido. E aí no finzinho quase tive um problema de Lokom também. Aliás, tive um problema de Lokom e quase morri. O Lokom foi para a Caveira. Ela no centro da tela e o Lokom vai para a Caveira. Vai entendendo. Mas deu tudo certo. Em primeiríssimo lugar. Burnt Ivory King. Rei de Marfim. Com certeza absoluta. A boss fight mais difícil. Não só do Dark Souls 2. Nesse desafio Soul Level 1. Mas de toda a trilogia. Levando em conta todos os boss. Nos três jogos. Em todos os níveis de dificuldade. São 750 boss fights. E essa é sem dúvida. A mais difícil. Isoladamente. E o que torna essa luta tão difícil assim. Além, claro, do próprio Ivory King. É justamente. Essa preliminar contra os Charity Lois Knights. Que eu deixei aí o finzinho na edição. Porque é uma parte indissociável da boss fight. Você não consegue separá-la através de um save file. E também porque ela sofre um incremento de dificuldade. A partir do NG mais 7. Que faz com que você morra de hit e kill. Na grande maioria dos ataques deles. E portanto não consiga chegar com frequência. Nesse ponto da luta. Que é o que interessa. No... No boss. No Ivory King. No Ivory King. Então eu tive que fazer uma modificação. Que foi essencial. Para eu conseguir terminar essa luta. Que foi a que eu mostrei ali. Na... Na preliminar. Entrando de HP cheio. Em vez de entrar... Com a Lágrima Vermelha ativa. Entrando com o HP cheio. E com o anel. O Goer's Ring of Protection. Para poder levar uns hits. E não morrer. E fazer com que o meu HP só baixasse. Ativando a Lágrima Vermelha. Quando restasse um... Charred Lois Knight. Foi uma mudança na estratégia. Que funcionou. Que eu passei a chegar. Com uma frequência bem maior. Na boss fight. Propriamente dita. Que é o mais importante. E que se não eliminou. Pelo menos diminuiu. Muito. Uma questão psicológica dessa luta. Que você imagine ter que lutar. Naquela preliminar. Contra os Charred Lois Knights. Duas. Três. Quatro. Cinco. Às vezes. Seis vezes. Para ter uma única chance. No boss. E aí tomar. Um único hit. E ter que recomeçar. Tudo de novo. Muitas vezes. Tendo que passar pela preliminar. Três. Quatro. Cinco. Seis vezes de novo. E aí o ciclo recomeçar. Então. Você tem uma ideia. Para ter uma ideia. Quão frustrante. É. Essa luta. E essa mudança. Na estratégia. De entrar. De HP cheio. E com o Goers. E só então. No fim. No último. Charred Lois Knight. Ativar a Lágrima Vermelha. Foi. Fundamental. Para conseguir. Levar adiante. Esse desafio. Outra mudança. Agora. Com relação ao equipamento. Que eu fiz. Foi. Que eu desisti. Da rapieira. Eu tentei. Muitas vezes. Com a rapieira. Talvez mais. Do que eu devesse. Quase consegui. Numa delas. Fiquei ali. Cinco. Dez por cento. Do HP dele. Mas. Desisti. Troquei. Pelo Machado. E com o Machado. Mesmo com o Machado. Eu fiquei. Fiquei muito tempo. Sem saber. Exatamente. Que anéis. Que eu usaria. E variando. Entre. Os Simple. Tons. Eu usava. Porque achava que. Iframes. Eram importantes. E são importantes. Mas acabei. Ficando. Com esse setup. De rings. Flynn. Ring of Blades. Mais dois. Que você precisa. De dano. Lágrima Vermelha. E o. Ring of Embedded. Né. O anel do enclausurado. Foi. Que eu acabei. Usando. No lugar. Dos Simpletons. No lugar. Do Simplore. Porque. Estamina. Também. É importante. Tem que abrir mão. De alguma coisa. Eu escolhi. Abrir mão. De. I. Friends. Em favor. De. Deu certo. Então. Esse é o ranking. Dos cinco. Mais difíceis. Nesse desafio. Do. NG. Até a dificuldade. Máxima. Do. Dark Souls 2. Tchau. 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 Tchau.